Ó, notícia ao vivo, a gente vai direto pra zona norte da cidade de Londrina, acidente nesse momento. Olha só essa imagem, olha só a imagem desse carro que acabou caindo ali nesse barranco. Quem tem mais informações é o Pedro Marconi, ao vivo junto comigo. Pedro, principalmente eu quero saber a situação de quem tava nesse carro. Tem vítima grave, Pedro? O Ganza, por incrível que pareça, não. A motorista, ela não se machucou, nem um arranhão, acabou sofrendo, apesar dessa situação que a gente vê o carro, praticamente com a frente totalmente destruída e ele tombado, uma parte no barranco e a outra aqui foi parar em uma árvore, preso. O que aconteceu? Essa motorista, inclusive tá por aqui, mas não quer dar entrevista, tá muito nervosa, mas acabou já relatando pra gente o que acabou acontecendo. Ela descia a Avenida Winston Churchill, nós estamos aqui na zona norte da cidade, ao lado do Jardim São Paulo. Ela descia a Winston Churchill, no sentido Avenida Sao Eukind, indo para a casa. Na baixada, tem um posto de combustíveis ali em cima, quem conhece essa região vai saber, que próximo do Coati, ela sentiu que não tinha mais freio. O que ela fez? Para não bater, e ninguém que estava na frente dela, tinha outros carros, motociclistas, ela jogou o carro aqui pra esse terreno, que não tem nada, ela achou que o próprio terreno, por conta da terra, ia segurar o carro, só que isso não aconteceu. O carro bateu ali naquelas árvores, na vegetação, e foi parar ali. Com muita dificuldade, ela conseguiu sair, chamou a mãe, que também está por aqui, para acalmá-la. Isso aconteceu agora há pouco, um grande susto. Aqui o guincho já foi chamado, tá aqui ao lado também, para poder retirar esse carro. Esse carro que tem seguro ainda bem, né? E por conta dessa situação que o carro ficou, o guincho está até vendo como vai fazer, vai ter que ter toda uma estratégia para retirar o veículo e levá-lo, então, para uma oficina ou destino que ele tiver. Então, reforçando, a motorista, apesar dessa cena que a gente vê, impressionante, posso dizer, ela não se machucou, mas está muito assustada. Vai ter que acabar praticamente semana, que amanhã já é sexta-feira, desse jeito, no prejuízo, apesar de ter seguro, mas uma dor de cabeça e correr atrás de todos os trâmites. E aqui, Bugan, chama a atenção que o carro, ele só não acabou caindo totalmente nesse barranco, um barranco até que pequeno, por conta das árvores. A árvore segurou o carro, se não fosse essa árvore, ele muito provavelmente teria caído no barranco, e a gente já não sabe se a motorista iria sair ilesa, como foi nessa situação. Tá certo, obrigado, Pedro, pelas informações. E imagina só o susto que essa motorista não passou, né? 6h48. 6h48.